Aumenta o som, que tá começando agora mais um café com a Leão Group. Nosso convidado de hoje é o Leandro Ávila. Nem me apresentei, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Leandro vai bater um papo com a gente aqui, relembrar alguns momentos da carreira dele. Contar como é que foi a experiência no exterior. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Leandro. Obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Quando me fizeram o convite, eu prontamente vim. E tô aí, aberto, a gente poder bater um papo e relembrar o passado, né? Exatamente. É isso que nós vamos fazer. Começa me contando, então... Tu é gaúcho, né? Sou gaúcho. Começa me contando, então, da sua chegada aqui no Rio, como é que foi. Tá, então. A gente veio... Eu jogava numa equipe chamada Dom Bosco, lá do Rio Grande do Sul. Eles pegam os jogadores e arrumam, lapidam os jogadores pra trazer pro Eixo Rio-São Paulo. E eu vim na primeira leva desses jogadores. Que ano foi isso? Isso foi em 86 por 87, mais ou menos. Aí, como a gente vinha fazer amistosos com os quatro grandes, a gente foi convidado por esses quatro grandes pra fazer um teste, vamos dizer assim. E aí eu acabei indo pra lá no Vasco, tá? Um amigo meu, ah, vamos pro Vasco fazer um teste. Eu falei, tá, então vamos embora. Aí ficamos lá um mês, passei no teste e voltei pro Sul, peguei minhas coisas e já me instalei de volta aqui de vez. Aí tivemos aí um ano de juvenil, três de juniores. Tive a oportunidade de ser campeão da TAS São Paulo de juniores com o Vasco da Gama, né? Isso é um título importante pra quem tá subindo pro profissional, isso me ajudou muito. E aí depois eu subi, tive a oportunidade de dar continuidade, né? No Vasco, tive a oportunidade de ser tricampeão carioca no Vasco. Tive a oportunidade depois de ir pro Botafogo ser campeão brasileiro. Aí fui pro Palmeiras, Fluminense, Flamengo e acabei minha carreira indo pro Internacional e depois lá pra fora, né? Pro mundo árabe. Então, assim, foi uma carreira bacana, onde eu tive alguns títulos também no Flamengo e no Internacional. E me ajudaram muito, né? Pra eu aprender muita coisa, aprendi com as vitórias, com as derrotas, né? Então, assim, foi uma época bacana que eu vivi aqui no Rio de Janeiro. Você conseguiu, assim, o feito que poucos jogadores conseguiram, né? Você jogou nos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa que eu não programei. Foi uma coisa que acabou acontecendo, né? E eu até tinha um certo receio pra ir pra outro time, porque eu não sabia como eu seria recebido. A torcida iria me receber, né? Eu falei, poxa, será que eu teria jogado no rival? Mas, graças a Deus, todos me receberam bem, me deixaram sempre muito à vontade. E eu pude desempenhar meu futebol na melhor maneira possível, me senti em casa em todos eles. Só no Fluminense, que eu, assim, não tive uma sintonia boa na época, sabe? O clube tava numa época financeira muito ruim. Nós ficamos seis meses sem receber. Aí foi complicado mesmo. Mas, logo em seguida, veio o Flamengo, me contratou e eu acabei indo pro Flamengo. E você que passou, então, por tantos times e conseguiu ser bem recebido em todos eles, qual é o segredo pra conseguir isso? Olha, o segredo é você ter muito foco naquilo que você quer. É você tá comprometido. Eu gosto de usar muito essa palavra. Porque, outra vez, eu vi um atleta saindo de campo e falando assim, ah, o time perdeu, mas o time correu, o time se dedicou, o time teve raça. Pra você jogar num time de ponta, hoje em dia, não adianta você correr. Imagina você ter raça. A raça, o América tem, o Bangu tem, o Corinthians tem, o Grêmio tem. Isso aí já faz parte do jogador. Você tem que tá comprometido com a história do clube, comprometido com a vitória. Porque o comprometimento engloba um monte de coisas. Engloba a alimentação, engloba o repouso, engloba você tá focado 100% ali, abdicando de um monte de coisa, que principalmente o Rio de Janeiro oferece, né? Senão você acaba se perdendo. Então, se você estiver comprometido, eu acho que você vai dar conta do recado e provavelmente vai dar o seu melhor. Agora, vitórias e derrotas, isso é normal, acontece, né? E a torcida sabe reconhecer quando o jogador tá sendo profissional, tá sendo comprometido. Eles dão apoio mesmo, não só a torcida do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, todas elas. Então, assim, eu acho que se o jogador tiver preparado, tiver esse comprometimento, a oportunidade vai pintar e ele vai dar conta do recado. Com certeza. Quais são os títulos mais marcantes da sua carreira? Poxa, eu conquistei um tricampeonato estadual pelo Vasco. Foi 9-2, 9-3, 9-4. Porque, assim, não é tão difícil você ganhar um estadual, mas é difícil ganhar um 9-2, 9-3, 9-4, né? Três seguidos, né? Três seguidos. E eu tive a oportunidade de ganhar três seguidos também pelo Flamengo. Pra mim foi muito bacana isso, sabe? 99, 2000 e 2001. Então, assim, poxa, não tem um registro, assim, de um jogador que tenha sido, de um outro jogador que tenha sido campeão, tricampeão em dois clubes aqui do Rio. Então eu guardo isso com muito carinho, né? O Campeonato Brasileiro do Botafogo, que surgiu de um desentendimento que eu tive com o Eurico Miranda na época, no Vasco, eu tava no Vasco, tive um desentendimento sério, acabei sendo emprestado ao Botafogo e pra mim foi bom porque eu acabei sendo campeão brasileiro. Então quando eu voltei pro Vasco do empréstimo, eu já voltei um pouco mais, né, um pouco mais valorizado, vamos dizer assim. E, o que mais? Teve a Copa Mercosul em cima do, quando eu tava no Flamengo, em cima do Palmeiras. Na época do Palmeiras tinha aquele time da Parmalat, um baita de um time. A gente ganhou também uma conquista expressiva, que hoje não é mais... Hoje virou sul-americana, não é mais Copa Mercosul. E teve também, o que mais? A Copa dos Campeões, que também hoje não tem mais. A Copa dos Campeões era o campeão de cada estado que ia pro Nordeste fazer um torneio pra ver quem era o melhor. E aí o Flamengo teve a oportunidade de vencer. Então esses títulos marcam, né? Marcam, fica um pouquinho de cada guardado. Mas o que eu mais guardo com carinho, talvez, seja aquele gol do Pet de falta que ele fez na gaveta. Pela maneira que foi, realmente foi bacana. Muito legal. E você tava no Flamengo quando surgiu a proposta pra ir pra Arábia Saudita? Como é que foi isso? Então, eu tava no Flamengo. No Flamengo eu saí pro Internacional. Eu já tinha um problema no joelho, sabe? Que eu tava tendo um certo cuidado. E aí eu tive essa passagem, esse convite pra ir pro mundo árabe. Aí eu pensei assim, poxa, lá não deve ter tanta cobrança. Meu joelho já tá um pouquinho ruim. Eu acho que eu consigo jogar, porque o treino é só à noite, né? Aí eu resolvi ir. Mas, nossa, foi uma história longa, uma história difícil. Então, quando eu fui... Você foi em que ano pra lá? Eu fui pra lá final de 2002. Quando eu saí do Internacional, eu recingi. Recuperei um pouco, porque eu tava no Internacional um pouco desgastado de tanto treinar, por causa do joelho. Aí eu recuperei e fui mais ou menos em setembro, outubro, pra lá, pra Arábia Saudita. E alguns amigos meus falaram assim, ó, cuidado com a Arábia Saudita, que lá não é fácil. Lá tem que ir com a família. É diferente do Emirados Árabes, é diferente do Kuwait, é diferente do Qatar, lá é tudo fechado, não é aberto ao turismo. Eu falei, não, tranquilo. Minha família, meus filhos estavam fazendo prova no final de ano. Eu falei, ah, eu vou arriscar isso sozinho. Aí fui sozinho. Só que chegando lá não foi fácil. Porque quando eu cheguei no aeroporto, o aeroporto tava lotado e eu não sabia que era pra mim. Eu achei que eu tava tendo um evento no aeroporto. Nossa, tem algum famoso passando por aqui hoje. Eu tava vestindo como praxe de receber alguns jogadores, né, com o príncipe dando flores e tal. Então, assim, foi bacana por um lado. Mas ali eu já comecei a sentir uma responsabilidade que eu não tava esperando, né. Pois é, porque por eu ter passado pela seleção, pelo Flamengo, então o pessoal fala assim, poxa, vai resolver nossos problemas, né. Mas não foi bem assim. Nossa, que resposta. Tanto é que quando eu cheguei, vem a imprensa, vem o intérprete, né. E a primeira pergunta da imprensa, porque o Rivelino tinha jogado nesse time, na época, no Al-Rilau. Aí perguntaram assim, pô, pergunta pro Leandro se ele vai ser o novo Rivelino de time. Aí eu falei, opa, peraí. E que ele falou o quê? Peraí, eu falei pro Leandro, fala pra ele que eu sou volante. Eu não sou camisa 10, o Rivelino foi um baita de um craque. Eu sou um volante de um carregador de piano ali atrás, né. E aí, só que assim, o treinador e o presidente do clube sabiam disso. Eles tinham me contratado, já tinham me visto jogar. Só que a imprensa, a torcida pensou que... Criou-se uma outra expectativa. É, que eu ia fazer gol, que eu ia... Assim, aí eu já comecei com esse probleminha. Aí chegando lá, eu levei o Somália na época, né. O Somália, que eles queriam um atacante, eu indiquei o Somália. Ele foi com a família, né. E aí, tipo assim, eu fui na época do Ramadã, né. E aí, poxa, falaram pra mim assim, ó, tu não pode comer durante o dia, cara. O Ramadã se troca um dia pela noite, só pode comer à noite. A não ser que tu coma escondido nem de casa. Poxa, eu não sei por que cargas d'água eu apareci na varanda do apartamento, comendo um sanduíche no telefone e alguém viu. Só que eu não me toquei que alguém tinha visto. Deixei quieto, beleza. Tive meu dia normal, fui treinar. Voltei do treino, treinaram à noite. Cheguei em casa umas 10 da noite. Quando eu vi, uma meia-noite mais ou menos, apedrejaram a vidraça do meu... da varanda, né. Aí eu falei, caramba, eu fiquei com maior medo por lá. O pessoal lá é meio, né, meio sinistro. A gente não é de lá. Aí eu chamei o porteiro, mostrei pra ele as pedras e tal. Ficou por isso mesmo, eu juntei tudo. No dia seguinte, eu assistindo televisão, mesma coisa. Pedrejaram o resto da janela. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu liguei pro meu intérprete, avisei o porteiro. O porteiro conseguiu acionar a polícia rapidamente e pegaram um deles. E aí eu vim e descobri que era uma represária do pessoal, dos radicais, né, religiosos lá, porque me viram comendo no ramadã, mesmo sendo da minha casa, mas me viram comendo. Então, assim, cara, foi... Nunca mais você comeu. Não, de jeito nenhum. Nem quando acabou o ramadã. Começou esses probleminhas, assim, sabe. Aí começou os jogos, a torcida me cobrando gols. A torcida me cobrando gols. Eu falei, sendo que eu não conseguia jogar, porque lá o zagueiro pega a bola, dá o chutão. O outro zagueiro pega a bola, dá o outro chutão. E a gente fica ali, ficava olhando pro alto. Aí quando a gente pegava na bola, tentava fazer uma tabela, não vinha. O cara pegava e dava um chutão pra frente. Isso a gente tá falando há quase 20 anos atrás. Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, né. Tenho trazido alguns jogadores pra agregar. Mas naquela época, realmente, o futebol era um pouco mais amador. E aí eu não consegui jogar. Aí vieram mais cobranças em cima de gols. O apartamento sendo apedrejado. E aí nisso eu via lá no condomínio que a gente morava, um condomínio de estrangeiro, chamado Campaldi, que eles se chamam lá. Tinha o Somali e mais uns argentinos dos outros times fazendo churrasco. E eu olhava assim, eu pensava, poxa, os caras tão fazendo churrasco e não me convidam. Nossa, mas que crueldade, não convidar o gaúcho pro churrasco. É um gaúcho gordinho, né. Tem que convidar, não tem jeito com churrasco. E aí eu sei que eu vi, eu cheguei pro Somali. Eu falei, pô, depois do terceiro churrasco, eu falei, pô, Somali, vocês fazem churrasco, aí não me chamam, cara. Só vendo a fumacinha. Pois é, Leandro, pois é, cara. Mas você tá sem a família aí. E já deu problema de a gente, o pessoal tá com esposa, já deu problema de quem vem sozinho parábia saudita, dá em cima de uma mulher de outro. Eu falei, cara, eu não tô nem pensando nisso, cara. Eu quero, pô, tô xis de problema que eu quero jogar só aí. Eu só queria comer uma picanha, uma limita toscana, uma costela, uma farofinha com vinagrete. Ó, eu sei que acabou que deu errado, assim, e depois, no final já, o príncipe brigou com o presidente do clube, o cara que me levou. Então o presidente foi embora e ficou sem presidente, eles começaram a atrasar lá o salário, né? E aí eu pensei assim, poxa, e agora? Aí botaram um outro presidente lá. Só que o presidente não gostava de estrangeiro. Aí já sacaram do time, eu e Somália. Sacaram, reserva. Aí eu falei, pô, beleza. Só que aí a gente ia lá conversar com o presidente depois do jogo, depois do treino, que treino não é a noite, então eu chegava no escritório do cara, dez e meia da noite, onze horas. E aí o rapaz lá, o secretário, ó, o presidente mandou esperar. Ele dava preferência para os árabes, para ser atendido. E a gente ficava ali esperando, cara. Dava meia noite, meia noite, uma hora da manhã. Ele vinha, ó, mandou tu voltar amanhã. Falei, pô, tô aqui esperando há três horas, sabe? Aí tu tinha que ir para casa para voltar no outro dia, sabe? Aí teve um dia lá que eu não aguentei. Eu peguei meu intérprete, porque o meu intérprete era funcionário deles. Eu não sabia se o que eu estava falando para o meu intérprete era o que ele passava para eles. Aí eu falava assim, ó, tudo que eu te passar, tu vai falar para eles. Tu vai falar. Aí eu fui na embaixada brasileira lá, fui na embaixada, e falaram assim, ó, eu falei assim, ó, eles não estão cumprindo com o contrato, não querem trazer minha família, porque a minha família já estava pronta para vir, para ir para a Arábia. Eles estavam enrolando, enrolando para levar. E aí eles falaram, eu falei, Leandro, fala que vai botar na FIFA, na Justiça, que eles têm medo. Aí eu voltei lá para falar com o presidente e falei assim, ó, vou esperar meia hora. Fala para ele, se não me chamar, eu vou entrar. Ah, mas já fui cheio de... Aí deu meia hora, pedi para esperar, deu meia hora, eu entrei. Eu invadi a sala do presidente, cara. E aí o presidente me viu, mandou entrar, mandou sentar, e aí eu falei, ó, cara, eu quero trazer minha família, ou então eu vou botar na Justiça. E aí? Não, e aí que ele... Aí que ele queria que eu devolvesse o dinheiro que eu já tinha recebido, sabe? Foi? É, eu falei, não, mas peraí, cara, o dinheiro eu já mandei até para o Brasil. Mas eu já estou trabalhando aqui. Isso, aí eu mostrei a cópia do contrato para ele, mostrei a cópia do contrato, ó, eu fiz o contrato com outro presidente que estava aqui, eu quero que seja cumprido. Aí eu sei que eu entrei numa coisa, essa altura do campeonato eu já não queria mais ficar, sabe? Eu falei, não, então faz uma coisa, vamos recente aí, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí a gente acabou aqui, a gente recingiu e eu acabei vindo embora. Mas, cara, não é fácil, não é fácil. Não foi uma experiência boa, né? É. Uma série de coisas que aconteceram, né? Então, uma série de coisas que aconteceram que não foi legal. Mas eu tive a oportunidade de ir na época para um clube da Espanha e um clube de Portugal. Só que não deu certo porque não tinha a Lei Pelé e eu era propriedade do clube. O clube vendia se quisesse. Acabou que não quis vender na época, eu era mais novo, quis esperar e eu não fui. Então, eu pensei assim, ah, no final de carreira, de repente eu dar uma saída do Brasil, acho que vai me fazer bem. Só que eu escolhi o país errado. Mas é tudo um aprendizado, né, Leandro? Com certeza você tira alguma lição disso tudo. Com certeza, com certeza. A gente vai aprendendo outras culturas, né? Outra coisa, a gente... Nossa, e lá, assim, a mulher lá, por exemplo, ela não pode fazer nada, ela não pode trabalhar, ela não pode andar do lado do marido, ela tem que andar atrás com os filhos, sabe? É, se o filho, se o marido tiver dote, se tiver dinheiro, ele pode andar com duas, três mulheres sempre atrás deles. A mulher não pode ir ao estádio, não pode dirigir. Então, cara, é meio complicado a vida na Arábia Saudita para o jogador. Eu hoje, se eu tivesse que aconselhar, ó, se quiser ir, vai, mas leva a família, pelo menos é menos sofrimento, né? Hoje em dia deve estar um pouco mais profissional. E nada de respeitar o ramadã, né? Então, lá era muito quente durante o dia, então a gente tinha que treinar na parte da noite, que era um pouco mais fresquinho. Como que um atleta de futebol vai conseguir se manter sem comer nada até a noite para treinar? Então eu tinha que comer alguma coisa no meio do ramadã. Só que eu devia ter comido dentro de casa e não na varanda, como eu fiz sem querer, entendeu? Eu acho que faltou um pouquinho de prestar atenção na minha parte e não ter aparecido na varanda comendo, porque senão eu não ia conseguir treinar. Eu não sei como é que eles fazem lá. Eles param toda hora para rezar, tocam uma música, eles têm que se agachar para rezar. Aí a gente que é de fora não precisa, mas a gente tem que respeitar, tem que ficar ali, né, esperando. Mas é assim, valeu como experiência, né? É, viu gente, é tudo é experiência, né? É importante sempre estar atento à cultura local, respeitar a cultura local, né? Quando você vai para um outro lugar e vivenciar o máximo possível, né? Nesse caso aí não foi, não teve possibilidade, né? Você não podia nem ir no churrasquinho. Se for para a Arábia Saudita, leva a família para poder ser convidado para os eventos. É muito diferente você viajar lá para fora a trabalho e viajar a passeio, né? A passeio você está mais livre, está mais relaxado. A trabalho você fica com aquele negócio na cabeça, tem que fazer as coisas certinho e tal e acaba que, às vezes, acaba cometendo algum erro sem perceber. Mas assim, foi legal e eu pude aproveitar o máximo da minha carreira possível. Depois que eu voltei de lá, o joelho não deixou eu jogar mais, sabe? Começou a doer muito. Eu ainda tive um convite do Marília, um time do interior de São Paulo, que eu fui lá jogar, mas também cheguei lá, quebrei a costela logo em seguida, não consegui respirar. Aí eu falei para minha esposa, ó, chega, está na hora de parar, é muita lesão. E parei com 32, para 33 anos, realmente parei muito cedo. Super jovem. E hoje você está trabalhando aonde? Então, hoje eu estou com o nosso deputado Bebeto, tetracampeão lá na Lerge, né? Ele está com o terceiro mandato, fazendo um belo trabalho lá e a gente está acompanhando ele lá. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que de uma coisa que você não fez. Você concorda que você deveria ter ido ou...? Não, concordo. Não, na verdade, na verdade, na verdade, eu não me arrependo de ter ido. Foi uma coisa que não deu certo, entendeu? É o que você falou, a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando, né? Mas, assim, eu acho super válido, principalmente para o atleta que quer ir, né? Ou para a pessoa que quer ir lá para fora, seja qualquer profissão que seja, no caso do futebol, é importantíssimo. Eu mesmo tirei o passaporte comunitário português do meu filho, que ele jogava, mas ele não quis ir, ele não quis ficar longe, entendeu, da gente. Que é um sacrifício que tem que ter, né? Para você abdicar de algumas coisas, ir para lá, ter responsabilidade. É mais difícil, mas, assim, eu acho que vale super a pena, porque quantos, no meu caso, no caso do futebol, quantos jogadores já foram lá para fora, tiveram uma carreira maravilhosa, outros nem tanto, mas estão buscando, e uma hora vai aparecer oportunidade, né? E aí eu acho que vale super a pena você ir crescendo, independente de estar no Brasil ou estar lá fora, importante é seguir a carreira. Espero que vocês tenham curtido a entrevista com o Leandro, sigam a gente nas nossas redes sociais, um grande abraço e até o próximo Café com a Leão Group.